Oi gente, então hoje eu tô aqui no canal Garota da Mamãe pra fazer um especialzinho pra minha mãe Não é abertura Ai mãe, eu não vou fazer a sua abertura Olá, você está no Garota da Mamãe? Não, não, não sou obrigada, não é nada Então hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra minha mãe, que ela me pediu E eu também tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo, que é o vídeo de cumpus Cumpus Pop, pra ser mais exata E aí você se pergunta, Carol, o que são cumpus? São esses bonequinhos aqui, ó Vocês devem conhecer, porque tem muita gente que tira foto pra postar no Instagram No Tumblr, no Pinterest, não sei se é assim que se fala No Facebook também tem E esses bonequinhos muito fofos e cabeçudinhos tem vários, vários modelos mesmo E eu vim falar um pouco sobre a minha experiência, o que eu sei sobre cumpus Sobre as lojas que eu compro e sobre os títulos Então é isso Se você quer continuar... Se você quer continuar assistindo Se você quer saber mais sobre o Funko, continue assistindo Primeira coisa que vocês precisam saber de Funko Carol, quais os modelos que tem em Funko? Bom, eu vou explicar pra você Funko é uma coisa muito ampla Então se um dia você quiser comprar um Funko Já saiba que você corre o risco de ficar viciada e comprar mais de 100 Eu era assim Eu falei, não Eu sou controlada Só vou comprar o da Belha Fera E um ou dois extras Talvez pra enfeitar a estante E sim Comprei um Estava calmo E aí começou o 5 Eu vi a foto Meu Deus, eu quero ter esse Funko Mãe Vó Pai Tia Vó Ih, tem dinheiro Vou comprar Funko E aí Em menos de um ano Eu já estou com mais de 12 Parabéns Eu fui muito controlada Não fui não Então é uma das dicas que eu vou te dar Se você não tem muito dinheiro Ou se você não quer ficar gastando dinheiro com isso Ou se você não é controlada Não compre Funkos Porque você vai ficar muito apaixonada e vai querer baixo São colecionáveis, tá? Colecionáveis não são bonecos Antes de as pessoas falarem Claro que se você der isso aqui pra uma criança É bem capaz dela fazer brincadeiras com os Funkos E fingindo que é barba Mas isso aqui não é boneco de tipo Ah, você tem bonequinho Não é, gente Isso é colecionável Muita gente fala Nossa, você é cheia de boneco Você não está grande pra isso Não, gente Isso é colecionável Colecionável, colecionador Item de colecionador Tá? Tanto que isso aqui não é nem um pouco barato Se fosse boneco de brincar, né? Seria um pouquinho Mas enfim Sobre modelos Existem vários de séries, filmes De livros um pouquinho Mas existe muito de quadrinho e anime também Então agrada todos os públicos Aí, por exemplo Se você gosta de The Walking Dead Tem os Funkos de The Walking Dead Se você gosta de Funkos de filme Tem de Ghostbusters Tem de Club dos Cinco Até de filmes mais novos Como, sei lá Jurassic World Não sei se tem Mas tem de Orgulho e Preconceito e Zumbis Que vai lançar Tem de Shrek Tem de clássicos da Disney Tem da Pixar Tem de tudo Tudo, tudo Então você tem que saber O que você quer Pra ter no seu stand Aí, por exemplo Você gosta muito Digamos assim Pegar um personagem aleatório Fala um personagem aleatório Harry Potter Você gosta de Harry Potter Tem Funko de Harry Potter Star Wars Star Wars Tem Funko de Star Wars Só que Esses Funkos que tem mais público Por exemplo Harry Potter Eu vou dar o Harry Potter Porque é um exemplo mais amplo Ele já tem Vai ter duas séries O que são duas séries? É a divisão entre um tipo de Funko Por exemplo O Harry Potter Ele começou agora Foram disponibilizados O Harry Potter A Hermione O Rony O Professor Snape O Dumbledore E o Hagrid E duas versões extras Do Harry Potter Essa é a série 1 Logo depois Vai lançar a série 2 Que aí é o Harry Potter Com o vestidinho assim A Hermione Com o vestidinho assado E todo mundo assim Entendeu? Então Você tem que entender Esse negócio de série Porque não é tipo Um único Harry Potter Só tem esse Funko Geralmente tem vários Funkos Só que com roupas diferentes De etapas diferentes Ou do filme Ou da série Ou do quadrinho Ou de tudo Entendeu? Então agora que eu já expliquei basicamente Sobre o funcionamento do Funko Eu não sei se ficou bem entendido pra vocês Se vocês quiserem Acho melhor você procurar Eu já expliquei basicamente Como funciona As categorias de Funko Então vamos passar Para a minha experiência com Funkos Eu tenho muitos Funkos Mas aqui eu só tô com a Regina Pra representar A Regina Ela é um Funko de série Ela representa a série Once Upon a Time Tá vendo? Ela representa a série Once Upon a Time E tem vários Funkos de Once Upon a Time Tem ela A Snow O Charming O Hulk A Emma E o Rumpo Que é o meu próximo A ganhar Enfim Essa Funko aqui Essa Funko aqui Esse Funko aqui Eu paguei em torno de 79,90 Mais ou menos Mais o frete Então Sim É caro Mas Você vai ter que desembolsar Uma grana assim Pra conseguir um Funko Porém Dá pra você balancear isso Como Carol? Como é que balanceia Já que você disse Que é um produto caro? Comprando em lojas Que tem um preço bacana Nenhuma loja está me patrocinando Para fazer esse vídeo E que claro Desde já Ninguém tá me pagando Ninguém tá me dando Funko pra isso Eu tô falando a minha opinião Tem duas lojas que eu compro Eu só compro nessas duas lojas Elas funcionam pelo Whatsapp Pelo Instagram E pelo e-mail Tá? Que é a Toy Story Collection O User, né? Que ela funciona pelo Instagram Está aparecendo aqui Ela tem página do Facebook Ela tem e-mail Se você quiser mandar e-mail Pra escolher Se eu for não desvindas Eu compro lá Só que Eles tem muita variedade de Funko Muita mesmo E eles também funcionam Sobre encomenda Então por exemplo Ah, eu quero muito Um Funko raro Por exemplo O da Úrsula Da Pequena Sereia Ele é um Funko raro E ele é um Funko caro Você vai ver ele desde já Que raro é igual a caro Ou equivalente, tá? Eles têm um preço Que eu considero um pouquinho salgadinho Porém Não é nada fora do normal Porque eu já vi Funko Muito mais caro do que lá Tá? Sinceramente Quando eu vou em loja física Mesmo Tipo shopping Eu já vi Funko Que eu compro lá Por R$89 Na loja Vendendo por R$120 Entendeu? Então realmente Não é um preço Muito absurdo Mas Pra quem não Quer gastar muito Com Funko É um preço Que não é tipo Mais barato Mas custa em torno Eu acho que agora Custa em torno De R$89,90 Cipado R$79,90 Eu não tenho acompanhado Muito direitinho Isso não Mas a última vez Que eu comprei Ainda estava R$79 Pra R$84,90 Por aí Já Na outra loja Que eu compro Funko Que é a Funko BR Que também vai aparecer O que eu vou dizer dela aqui Que ela funciona Pelo Instagram E pelo WhatsApp Então você pode mandar Você vê as fotos No Instagram Você fala com O vendedor No WhatsApp E essa loja Foi a primeira loja Que eu comprei Funko Tá E foi uma experiência Muito boa Eu indico muito Essa loja Ela Não sei se ela é bem Conhecidinha Mas ela é uma loja Muito boa A equipe de lá Super me atende bem Super me atende bem É o Funko BR? É Super me atende bem Essa equipe E Não sei como é Que vai ser a desenvoltura Com eles Mas a última A primeira vez Que eu comprei o Funko Os Funkos estavam R$69,90 Na época O dólar estava mais baixo Que foi lá pra agosto De 2015 Agora Então Eu não sei Quanto está o preço Mas eu acredito Que seja R$79,90 Também Principal R$89,90 A mesma faixa de preço Se eu estiver errada Vai aparecer na tela O preço que os Funkos Estão custando Agora em média Na data que eu estou Gravando esse vídeo E editando Tá? Só pra vocês ficarem sabendo Por que, cara Você compra só Nessas duas lojas? Não tem outra loja Que você compre Que você acha mais barata? Bom Ter tem Mas eu não gosto De comprar Em várias lojas diferentes Eu gosto De me acostumar Só nessas duas Porque eu me sinto Mais acomodada E mais confortável Assim Me sinto mais segura Porque eu já tenho Uma experiência boa Com essas lojas Eu já tenho Uma experiência De tipo Funciona pra mim Funciona pra eles Então tá tudo certo Eu preciso ficar procurando Várias e várias lojas Mas se eu ver Um funko Por exemplo Dão sopa por aí Por 50 reais Na internet Que eu vou pesquisando Sim Eu compro Mas loja fiel 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 mesmo Tipo Ah, eu quero um funko Específico Eu vou lá Procurar nessas duas Tá? Só pra finalizar Essa parte de lojas Que eu recomendo Oi? Você falou do preço No Brasil E quanto é no exterior? No exterior O preço já é diferente Todo mundo sabe Brasil é o país do imposto Da corrupção Do blá 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 Então aqui Tudo é mais caro Lá no exterior Esses bonequinhos aqui Custam 9,90 Dólares Aí você chega pra mim É 10 dólares Lá fora E aqui você paga Quase 100 reais Num funko Eu acho isso um absurdo Mas é a realidade Porém Tem muita gente Que compra no eBay Que é uma loja Online Americana Que todo mundo deve conhecer O eBay Ou o eBay Ou o Aliexpress O blogueira também Faz muito comprinha De eBay E Aliexpress Pra comprar maquiagem Pra roupa Essas coisas Mas Por que eu não compro No eBay Mesmo sendo mais barato De que comprar no Brasil Porque tem riscos Eu vou citar As vantagens De vantagens Deles agora Se você comprar No eBay Você tem muito mais Desconto Por exemplo No preço Porque como ele custa Em média Uns 10 dólares Convertendo Pro real Que tá 4 reais Mais ou menos Você paga o que? 40 reais De um fundo Porém Ainda tem o frete Porque ele vem de fora E outra coisa A se considerar Além do frete Né? É o tempo Que ele vai demorar Porque ele vai demorar Muito mais Do que se você Comprar um No Brasil Entendeu? E outra coisa Também que é um problema E outra coisa Que também É um problema Você tem um limite Pra ser parado Na alfândega Geralmente Eu não tenho ouvido Muita reclamação De pessoas Que tem As empomendas De funcos Paradas na alfândega Mas acontece Tá? Acontece Por exemplo Eu conheço uma amiga minha Que ela comprou o que? 3 ou 4 funcos E ela Foi parada Foi parada Eu não sei como é É taxada na alfândega Não é parada Foi taxada na alfândega Ela teve que ir lá E ela pagou Uma taxa Bem alta Então Você tem Esses prós e contras Prós Você paga muito menos Contras Tem A demora Da encomenda E talvez O preço do frete Aí Você pode ver Se vale a pena Pra você Prós Você vai ter Os seus funcos Direitinhos E você vai Economizar muito mais Você vai Por exemplo Comprar dois funcos Por um preço de um Entendeu? Que é a mesma coisa Do preço Mas Repetir o prós De novo Contra Você pode ser taxada na alfândega Então avaliando isso Eu acho que eu tenho muito mais a perder Se eu for taxada na alfândega Eu sou meio covarde Eu não vou comprar por causa disso Porém É muito legal Se você quiser dividir com uma amiga Por exemplo Eu e minha mãe Queremos comprar um funco Ela escolhe o que ela quer Eu escolho o que eu quero A gente paga Cada um O da gente Mas uma mesma encomenda Aí quando o funco chegar Se ele for parado na alfândega Se ele for taxado na alfândega Nós rachamos o preço da alfândega Isso é legal Pra você ter mais segurança Se você não quiser arriscar completamente Né? Mas aí fica a critério da pessoa Eu não curto Porque eu não me sinto segura Eu prefiro comprar na loja Que eu tenho mais confiança Mas enfim Então é isso Vai ter um micro videozinho Não nesse vídeo No próximo Que vai sair logo depois desse Mostrando com detalhes Cada funco da minha coleção E falando um pouquinho só Pra não ficar longo Sobre cada funco Tá? Vou mostrar pra gente De pertinho a Regina Uma característica Que eu esqueci de falar dos funcos É que eles sempre são nesse formato Corpinho pequenininho Cabeça grande Né? E a cabeça deles geralmente São quadradinhas Assim Né? Assim E assim E ele sempre tem esses olhão Um nariz pequenininho E a maioria não tem boca Tá, gente? Não adianta falar que é do Demor Que é Hello Kitty Que é Luminati Não sei porquê Não tem boca Tá? Mas tem funco que tem Por exemplo O Jack do Stray O Jack Ele tem um mó bocão Né? Então É só isso Que é a característica básica dos funcos Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os meus Na coleção Com mais detalhes Pra quem quiser saber Como é que funciona E tal Então é isso Gente Um super beijo pra vocês E se inscreva aqui no canal Da garota Beijinho da garota Ah, hoje o que? Hoje o beijinho não é da mamãe Hoje quem vai mandar o beijinho é da garota E você tem direito a escolher Três privilegiados Que vão receber os beijinhos Tem? Tem Tem isso? Tem Você não assiste o meu canal? Ah, assisto Mas eu achei que era premeditado Hã? Pre-editado? Como assim? Premeditado Tipo Ah, vou pegar essa pessoa aqui Eu adoro Não, eu já escolho Às vezes antes Um pouquinho Mas você não me fala disso Mas então Pra te pegar de surpresa Então agora você vai mandar Três beijinhos Pra quem você quiser Ou pra blogueira Ou pra algum amigo Que assiste seu vídeo Vai Um beijo pra minha vó Ela tá assistindo? Eu vou botar ela pra assistir Só pra eu não pagar rico É Um beijo pro meu pai Esse cara Esse não vai assistir não E Um beijo pros meus amigos do WhatsApp Que provavelmente eu vou divulgar lá no grupo E pra uma blogueira? Um beijo pra minha mãe Ah Não vale Não vale Não vale Marmelada Uma outra blogueira Mãe, eu não consigo pensar sobre pressão Vai Lu Lu ganhou um beijo A garota garota 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 Mãe, eu não consigo pensar sobre o meu canal Não aparecendo aqui É porque eu tenho um outro canal Um canal solo mio Tá Solo mio é só eu Tá É que eu não acredito em príncipe Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho Fala, dá tchau pro público Então aí, é tchau E eu me perdi Nem lembro onde eu estava Ah, meu canal Eu Não Acredito em Príncipes Eu falo principalmente sobre livros Mas eu também quero explorar mais sobre Filmes e séries E sobre absurdos polêmicos Quem sabe Então é isso, um beijo meu Que é da garota, né E um beijo da Nina Essa coisa é gostosa Ela é muito fofa Tchau, gente Comprei fundo Mas não dê pros seus cachorros Brincarem Que é perigoso É tóxico É tóxico Eu te amo, eu te amo também Obrigada, obrigada Tchau, gente Tchau, vamos no Subway Só pensa em comer Always Tchau, gente Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal